Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Neon, Neon Mais, um novo programa de fidelidade do Neon juntamente com o Bodorantim. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, vocês viram nas redes sociais o Neon lançando o Neon Mais, um tipo de programa de fidelidade, um programa de relacionamento onde você, usando o cartão 10 vezes no mês, digital ou físico, você tem ilimitado. Vocês viram que você, utilizando 10 vezes no mês o cartão em qualquer lugar, tanto o virtual como o físico, você tem aí a isenção e pode usar à vontade, é ilimitado. Transferências e boletos ilimitados, né? Desde que você utilize 10 vezes no mês o cartão físico ou o virtual do Neon. Então, essa nova função vai estar disponível nos app. Se não entrou no seu ainda, logo, logo vai entrar. E aí você vai ter um contador mostrando quantas compras você fez, se você atingiu ou não atingiu, a sua meta que é 10 compras no mês, no virtual ou no físico. Então, para ter isenção de boletos infinitos e transferências ilimitadas, precisa ter essas 10 compras, tá bom? As compras também são aceitas, conforme mostra na tela do vídeo, débito no cartão físico, já falei online no cartão digital, já falei, mensalidade de serviços de streaming como Netflix, Sport Life, corrida de serviços de transporte como Uber, 99 e Cabify, pedidos em app de comida e por aí vai, tá? Então, vocês veem que eles vão ter aí o Neon, meu Neon, vai ter lá para vocês o status do Neon Lógico Ativo, benefícios válidos até dia tal, e contagem de compras feita no cartão. Se você tiver esse conto, você pode usar aí TEDs e boletos à vontade, né? Vamos dar uma olhadinha no vídeo, deixa rolar do Neon. A conta que já simplifica a vida, sempre pode mais. Continua sem mensalidade nem anuidade, e agora tem transferências e boletos grátis infinitos. E sabe o que você precisa fazer para ser Neon mais? Deixa rolar. Neon mais. 100% grátis para quem é 100% digital. Vocês sabem que o Banco Neon, ele fechou, faliu, quebrou. Esse foi o termo que todo mundo usou aí. E aí o Banco Votorantim se juntou com o Neon Pagamentos, e aí eles estão juntos aí. Então, agora eles estão vindo com essa novidade aí, que é boletos infinitos, transferências à vontade, desde que você compre 10 vezes o cartão durante o mês, qualquer valor, seja qual for, ou usou 10 vezes, pode usar transferências e boletos à vontade. Lembrando que para fazer saque, você tem direito a um por mês, né? E usar os outros saques nos caixas motivatórios, você vai pagar a tarifa. Então, é um programa de fidelidade do Neon que veio aí para ajudar aqueles que usam muita transferência e boletos, pagamento com boletos, né? Então, veio para ajudar esse tipo de galera aí que faz bastante transferências online e que gosta do Neon junto com o Votorantim aí, essa nova fusão dos dois juntos aí, tá bom? Então, a novidade do Neon foi essa, 100% grátis para quem usa 100% digital, 10 compras no mês do Banco Neon. Vamos para os abraços, então. Paulo Fernandes, Exu Pernambuco, um grande abraço, meu rei. Matheus Silva, aqui de São Paulo, um grande abraço, meu amigo. O Diego Araújo também, um grande abraço para você, meu irmão. E você, pessoal, que está chegando no canal agora, entrou-se a nova função do YouTube, que é Seja Membro, aí em azul, igual você está vendo aí na tela do vídeo, e também inscreva-se. Você pode ser membro do canal, participando aí da nossa comunidade de crédito de alta renda e terá coisas exclusivas para vocês que são membros do canal. Basta você preencher aí os seus dados de cadastro e venha participar da comunidade também de membro do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um Deus!